O lixo na cidade de Maputo continua a ser um problema. Em várias artérias da cidade é comum encontrar resíduos arremessados, mesmo existindo algum depósito nos arredores. O papel tem sido o mais comum. Nós produzimos, todos os dias, imenso papel e cartão. Se formos a ver e a estudar um bocadinho a composição do lixo, nós percebemos que grande parte dos produtos vêm embalados. E contém, portanto, cartão por baixo. No dia a dia nós produzimos papel. Desde o mais pequenino papel até papel. Se nós formos a ver, as nossas colas estão cheias de papel no chão. O ambientalista Carlos Serra defende a transformação de lixo em recurso valioso. Para o efeito, ele deve ser devidamente conservado. Para nós o lixo é o maior problema urbano de momento. Mas quando nós acedemos à informação sobre o que é lixo, nós percebemos que, afinal, lixo não é lixo. Lixo é um recurso. E é um recurso hipervalioso. Muito importante e multifacetado. Ou seja, podemos fazer imensos usos e utilizações dos diversos tipos de lixo. E tudo requer apenas conhecimento. A conservação do lixo não deve ser vista como uma fonte de renda, mas como uma forma de manter um ambiente saudável. O meio ambiente, de fato, é tudo aquilo que nos rodeia e é lá onde nós vivemos. Então, precisamos cuidar, precisamos fazer um ambiente sustentável, precisamos ter mais aproximação, mais carinho com o próprio ambiente, para que, de fato, possamos fazer essa simbiose entre o meio ambiente e nós. de modo a criar condições para que o cenário visto atualmente melhore. Quando andamos nas nossas ruas ou nas nossas cidades, só há lixo. Serra considera um desafio a gestão do lixo urbano, uma das principais causas da poluição ambiental. Temos muito ainda pela frente como desafios. A poluição é aquilo que é o maior drama, principalmente em contexto urbano. Sabemos que a maior parte das pessoas ainda gera o lixo de forma incorreta. Entretanto, sabemos também que há cada vez mais lixo não orgânico. E esse lixo não orgânico torna-se também um problema muito grande nas cidades. e para a saúde humana e das demais espécies.